O Wilson Carlos, ele voltou, mandou 5 reais. Uma resenha, uma resenha, engaja mais que uma história. Será que é por isso que viraliza o Instagram e o Ticket Talk? Não, peraí, o Ticket, Ticket OK? O Ticket OK é quando você vai entrar num show, ele scan e dá o Ticket OK. Quando eu tava na Copa era assim, ó, Ticket OK. Eu não consigo, não consigo. Ô, Wilson Carlos, quando você diz resenha, é tipo assim, porque pra mim é resenha? Eu posso estar enganado, por favor, os Pasquales de Prantão, que é uma planta grande, me corrijam. Mas resenha pra mim é uma conversa. É tipo, é uma, pô, eu tive uma resenha com ele, um bate-papo, a gente ficou ali conversando por algum tempo, foi muito legal. Mó resenha, mó, é isso mesmo? É, deve ser. Então, uma resenha engaja mais do que uma história. Um review pode ser considerado uma resenha. Mas uma resenha pode ser, uma história pode estar inserida numa resenha. Assim como uma resenha pode estar inserida numa história. É o Wilson, é um bugador profissional, né? Ô, Wilson, faz que nem o Dr. Fran. Eu vou te falar a real. Eu falei isso pro Dr. Fran, ele o quê? Tá estourando no Ticket. Então, você é um talento oculto. É, meu. Para de pirar com o roteador o dia todo na tua casa. Faz um TikTok. Faz um TikTok e expõe isso aqui, ó. Isso, essa ideia é tua. Só grava. Todo dia. Cara, eu vou assistir. Ah, mas deu 10 vídeos, não tem problema, faz outro. Faz outro. Logo mais, você tá sendo premiado pelo TikTok igual o Dr. Fran. Faz hoje, hoje. Hoje. Eu vou lá e semana que vem a gente divulga. Eu vou estar inscrito. Eu vou seguir. Eu vou baixar o TikTok só pra ver o...